Bom, vou baixar aqui um corte de um vídeo que eu gosto muito e sempre que eu posso, na verdade que eu encontre alguém que gosta desse tema, eu recomendo. É o vídeo de um canal que se chama OriginsNT e o vídeo em específico, o nome é Gênesis e o Big Bang. Então, para quem é cristão e quem gosta de astronomia, que dá sim para gostar das duas coisas sem uma conflitar com a outra, segue aí o vídeo. Mais um corte com áudio e algumas edições de umas longas exposições que eu faço. Acho que vale a pena. Eu vou deixar o link também do vídeo completo. Valeu? Intrigante que nenhum historiador consegue explicar de maneira conclusiva a origem da semana de sete dias. Seria a semana mais antiga do que a própria humanidade, como está registrado no relato da criação em Gênesis? As vezes eu fico me perguntando, quando nós procuramos na ciência informações, dados ou interpretações para comprovar aquilo que nós acreditamos, nós realmente acreditamos naquilo que dizemos acreditar? Fé não é justamente acreditar no que não tem prova, no que você não vê, no que você não pode tocar? Entende? Agora, existem evidências? Existem. Elas estão aí por toda parte. Evidências que eu digo assim, coisas que você não consegue explicar. Quando eu vejo a astronomia, uma coisa que eu amo, eu vejo como a Terra é pequena, como a Terra é desprotegida em escala cósmica. Tem os cinturões, tem as camadas que nos protegem da radiação solar, radiação cósmica, tudo. A Terra é um vólucro muito bom para a nossa vida. Mas se você vê lá fora o que acontece, galáxias de bilhões de estrelas trombando contra as galáxias de bilhões de estrelas, estrelas como o Eta Karenai, que em 1843, se não me engano, num soluço, expeliu massa suficiente como se fossem dois sóis nossos. Ela tem 160 vezes mais massa do que o nosso sol. E num único soluço ela expeliu massa como se fossem dois sóis. Imagina, são eventos cataclísmicos de energias absurdamente fora de qualquer propósito da nossa vida. Quando eu vejo um universo tão grande, com tantos mistérios, com tantas coisas que nós não conseguimos conceber, e eu acredito que há um ser que criou tudo isso, e que nos criou nesse arrochedinho aqui, e que um dia ele veio aqui morrer por nós, é inconcebível isso. É insano. Fogem a qualquer propósito da nossa razão uma coisa dessa. Eu não consigo conceber algo mais maravilhoso do que isso. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. No princípio, era o verbo. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia afirma uma e outra vez que Deus existia antes do surgimento do espaço e do tempo. Antes do surgimento dos céus e da terra. E sem dúvida, muito antes dos nossos conceitos e ideias se formarem. Ele existia no princípio, em nosso princípio. O que sugere que ele existia ainda antes de todo o começo. Além dos limites do tempo. A ênfase do relato da criação não está em responder ao como, e sim, quem. Aquele cuja inteligência, sofisticação e capacidade de nos criar. Nos supera como o infinito supera o tempo.